Se você gosta de unir extratos naturais e skincare, assista esse vídeo que eu vou te contar tudo sobre uma linha incrível para cuidar da sua pele, que é toda feita com extratos de frutas. Olá, eu sou a Marina Smith, criadora do blog 2beautys sobre beleza e estilo de vida, e também co-criadora de uma linha de skincare que leva meu nome. Hoje eu estou aqui nos estúdios da Beleza na Web para te contar sobre a Tuti Frutti, o nosso mais recente lançamento, a nossa mais nova linha, e te mostrar como usar cada um dos produtos. Mas antes de começar, clica aqui embaixo para se inscrever no canal e não esquece de seguir a Beleza na Web em todas as redes sociais. Para quem não conhece, a linha Marina Smith foi criada há mais ou menos uns 9 anos, junto com a minha mãe, que é farmacêutica bioquímica. A gente uniu os conhecimentos dela com a minha paixão e curiosidade por coisas novas para criar produtos que atendam às necessidades da pele brasileira. E hoje eu vou falar da nossa coleção mais recente, a Tuti Frutti. A linha Tuti Frutti é hidratante, nutritiva e antioxidante e foi pensada para todos os tipos de pele, inclusive as peles sensíveis. Os ativos da linha reforçam a proteção natural da pele, diminuindo a sensibilidade. Toda a linha é rica em ácido hialurônico, que hidrata profundamente, e alfa-hidroxiácidos, que são esfoliantes químicos suaves. Eles fazem a renovação celular da pele para manter ela bonita, saudável e luminosa. Como nós não queríamos usar alfa-hidroxiácidos agressivos, a gente decidiu usar aqueles de origem natural, dos extratos de fruta. Da framboesa, da maçã, do pêssego, do kiwi, mamão, morango e pepino. E é daí que vem o nome, Tuti Frutti. Ah, é importante dizer que toda a linha é cruelty free, vegana, sem parabenos, álcool, sulfato ou falatos. A linha Tuti Frutti conta com máscara, tônico e hidratante facial. E agora eu vou te contar um pouquinho mais sobre cada um deles. A geleia Tuti Frutti é a nossa máscara perfeita para hidratar a pele e também é ótima para quem tem pele oleosa, porque ela contém ativos adstringentes, que ajudam a controlar a oleosidade. Ah, e ela também ajuda a suavizar a textura da pele. Como o nome já diz, ela tem essa textura em gel que lembra uma geleia. Ela não contém óleos na fórmula. Ela pode ser aplicada até duas vezes por semana, sempre sobre o rosto limpo. É só distribuir uma camada fina por toda a pele, evitando a região dos olhos e dos lábios. E você pode usar de mais de um jeito. Se tiver pouco tempo, pode fazer uma aplicação rápida, deixando ali agir entre 15 e 20 minutos. E você pode também usar por uma hora inteira, duas horas inteiras. Ela seca sobre a pele e não fica grudenta e também não incomoda. Dá até para dormir com ela. Se quiser, é só aplicar antes de dormir. Espera ali uns 10 minutos até ela secar. Então dorme. No dia seguinte, é só levantar e remover ela com água. Para os cuidados diários, o nosso suco Tutti Frutti, esse é um tônico que pode e deve ser usado todos os dias. Além do ácido hialurônico e dos alfa-hidroxiácidos, ele tem um componente que forma um filme de proteção sobre a pele e potencializa o poder dos ativos. Você pode aplicar ele após a máscara e nos dias em que não for usar a máscara, também pode usar logo após a limpeza da pele. Eu, por exemplo, gosto de usar de manhã. E fechando o nosso trio, nós temos o Shake Tutti Frutti, que é um hidratante facial muito gostosinho. Ele é super leve, a textura é muito boa. Porque tu aplica na pele e em dois segundos, esquece que tá usando. E hidrata bastante. Além de hidratar e deixar a pele mais luminosa, ele também conta com manteiga de manga. Tem propriedades regenerativas. Para aplicar, é só pegar um ou dois pumps com a mão, espalhar entre os dedos e aplicar em todo o rosto. Você vê que a pele logo absorve e fica com um toque super confortável e sequinho. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de dar um joinha aqui embaixo. E nos vemos em breve. Um beijão. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.